Está prestes a abrir ao público a maior ponte pedonal suspensa do mundo em Aroca, no distrito de Aveiro. Com 175 metros de altura e 516 de comprimento, a ponte pedonal suspensa de Aroca é a atração mais aguardada desta primavera. E é também a maior do mundo. A nova infraestrutura liga as margens de Canelas e Alvarenga e quem já experimentou avisa que a experiência compensa o receio de alturas. Por último, o trabalho já fiz várias vezes e em condições daquela chuva miudinha, em condições de nevoeiro, em condições de sol, como dia de hoje, é quase um dos passadiços. Cada um destes momentos é único e vale a pena a travessia. Quanto ao nervoso miudinho, existe sempre ao início, mas depois passa com a espetacularidade da paisagem. Eu acho que vai ser espetacular. Penso que qualquer pessoa, mesmo que seja com um bocadinho nervosinho, que não é o meu caso, vai gostar de fazer esta travessia. Pela paisagem e pela toda a envolvência. A pandemia fez atrasar a abertura da estrutura metálica sobre a Graganta do Paiva, mas agora a Autarquia de Aroca espera que seja um forte impulsionador para o turismo local. Temos aqui uma obra icónica, uma obra diferenciadora, que foi sendo construída com técnicas específicas em função deste terreno. Eu acho que é um orgulho para quem esteve envolvido desde o início e para todos os arouquenses. E portanto, contamos que seja mais uma atração, não só a nível nacional, mas a nível internacional, como já está a ser. A ponte 516 Aroca está classificada como Geoparque e integra a Rede Natura 2000. Com vista para o rio e os passadiços do Paiva, os residentes podem visitar a nova ponte já esta quinta-feira. A restante população tem de esperar até à próxima segunda-feira, data da inauguração. Uma experiência que promete ser inesquecível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto